Por que existe a sensação que o Open RAM não andou como deveria? Olha, o Open RAM não evoluiu na velocidade que todo mundo estava esperando, mas está em evolução. Eu entendo que está em evolução no mundo, aqui no Brasil. E aqui no Brasil eu posso explicar um pouquinho, porque como teve essa pressão das obrigações do 5G e os fornecedores tradicionais também pressionaram para que seja instalado rapidamente. E o Open RAM envolve uma mudança de telecom e TI, na verdade. Então isso causou uma certa preocupação por parte de quem tinha a obrigação a cumprir. Então, no fundo, as operadoras, principalmente, decidiram ir pelos sistemas tradicionais nesse momento inicial. Mas a discussão sobre o Open RAM continua, o desenvolvimento do Open RAM continua. Continuamos fazendo testes e atividades aqui no Brasil. E o projeto está seguindo em frente, não só aqui no Brasil, mas em outras partes do mundo. Por que o Open RAM é necessário? O Open RAM é necessário porque ele vai trazer um ecossistema de parceiros e uma possibilidade, de uma flexibilidade na sua implantação e na sua operação vai trazer facilidades que um vendor tradicional, uma solução monolítica não vai trazer. Por exemplo, posso dar um exemplo. Se você precisa de uma funcionalidade em uma determinada área e o seu vendor for tradicional lá e ele precisar fazer um desenvolvimento, isso toma tempo. Com o Open RAM, o que o Open RAM prega é que nessa localidade onde você precisa de uma certa funcionalidade específica, você pode colocar uma peça de Lego diferente que já está desenvolvida, por exemplo. Porque como é uma interface aberta, vão ter várias pessoas, vários grupos desenvolvendo. Então, aquela funcionalidade, aquela característica específica que você precisa em um exato lugar, se você pode conectar ela. Essa é o que prega a filosofia do Open RAM. A gente vê vários fornecedores de TI entrando no Open RAM, querendo o seu lugar no Open RAM e querendo o seu lugar, obviamente, no mercado de telecom. Como é que é essa união da TI a telecom no Open RAM? Olha, o Open RAM, assim como até as soluções tradicionais, elas vão ser, no futuro, vão estar em cloud, vão estar em nuvem, virtualizadas. Isso aí, quando você começa a falar de cloud e virtualização, você entra no mundo de TI. Você entra no mundo de servidores, você entra no mundo de softwares, de pilhas de protocolos. E você tem o grupo de TI muito forte, só que o grupo de TI entende de TI. O grupo de telecom entende da rede. Então, você precisa ter essa junção dessas duas coisas. Como que vai ficar no final? A solução final, ela é uma solução em data center, ou em edge, ou em data centers maiores. Vão ser soluções cloud, virtualizadas, onde vai ser necessário o conhecimento das duas áreas, tanto de TI como de telecom. Então, a dificuldade que a gente tem também hoje é encontrar esse profissional. Não existe profissional que é o especialista nas duas áreas. Você tem uma pessoa que manja muito de, que entende muito de cloud, de sistemas na nuvem, e você tem pessoas especializadas em rede. Agora, quando você junta esses dois mundos, você vai precisar dos dois profissionais num primeiro momento. E é isso que está acontecendo. Falta capacitação. Mas como fazer essa capacitação? Olha, os profissionais capacitados, eles existem em áreas diferentes, certo? E com o tempo, isso vai ser mesclado. Então, um pouco de experiência vai ajudar. Eu acho que, no fundo, também vai ter alguma coisa que, em termos de educação, de treinamento, que vai puxar um lado para o outro lado e o outro lado para um lado, entendeu? Certo? Vocês estão em projeto piloto como operador aqui no Brasil. Esse projeto piloto aparece em 2023. Como é que está esse projeto piloto? O projeto piloto é implementação. É numa cidade, em São Paulo, com uma operadora grande. É um projeto global. Ele, eu posso até falar o nome, é Ecovivo. E vai ser implantado até meados de 2023. Vai estar em operação comercial. Certo? Qual é a ideia desse piloto? Quer dizer, o que se quer tirar desse piloto? A ideia é tirar os dados, comparar com os vendas tradicionais, os dados. Ver quão avançado, quão similar está com os vendas tradicionais. E, na verdade, a gente está pensando aqui, nós da NEC estamos pensando, e estão clientes também, em expandir esse projeto. Então, aí ele vai fazer parte do projeto de expansão da rede do cliente, né? De 5G. Não só de 5G, mas também de 4G, tá? O OpenRAM servirá para o 4G também? Sim. Essa fase do projeto, ela está englobando 4G e 5G. Mas, para o futuro, é uma forma de se ter 4G mais rápido? O OpenRAM atendendo ao mercado de 4G também? É assim, o que a gente enxerga é que, pelo menos aqui no Brasil, ou na maioria dos países, a rede 4G vai continuar, certo? E, se você transforma ela para OpenRAM, você tem muito mais flexibilidade, você vai ter a flexibilidade do 5G OpenRAM também. Então, você consegue atualizações e upgrades com mais facilidade, com mais flexibilidade. Então, o que as operadoras têm solicitado, você inicia o OpenRAM em 4G, instala o 5G nos lugares onde você tem a frequência, porque ainda na América Latina tem lugares que você não tem a frequência liberada ainda. Aqui no Brasil também tem a questão da liberação da frequência em algumas cidades, certo? E, quando você tiver isso aí disponível, você migra para 5G, ou migra e deixa o 4G e 5G OpenRAM trabalhando em paralelo e fica mais fácil para você evoluir no futuro. E, quando você tiver o 4G OpenRAM, você vai ter o 4G OpenRAM, e, quando você tiver o 4G OpenRAM, você vai ter o 4G OpenRAM. E, quando você tiver o 4G OpenRAM, você vai ter o 4G OpenRAM. E, quando você tiver o 4G OpenRAM, você vai ter o 4G OpenRAM.